O secretário Wagner Araújo, atual titular da Secretaria de Estado de Assistência e de Trabalho e Assistência Social, assumiu recentemente. Boa noite, Wagner Araújo. Boa noite, Thaisa. Boa noite, Eugênio. Amigos da 95. Boa noite, Wagner. Por que você está sendo chamado pelos colegas, por algumas pessoas do governo, de supersecretário? É uma brincadeira, não passa disso. Pelo fato de eu ter, estar nesse momento, assumindo a secretaria bastante atuante, importante, a Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência Social, e está vindo já de uma função também que tem uma demanda muito grande, que é a coordenação do projeto Governo Cidadão. Um projeto que tem um investimento multissetorial aqui do Estado, financiamento, recursos financiados pelo Banco Mundial. Portanto, assim, esse super só serve para uma coisa, para definir, para mencionar a carga de trabalho que a gente tem, a responsabilidade muito grande, em um momento crítico, de dificuldades, de problemas econômicos no nível nacional e também aqui no nível do Estado. Então, essa peste, vamos chamar assim, na verdade é apenas isso. É para mostrar que deve estar se referindo à quantidade de trabalho que a gente tem. O esforço que vai ser necessário para dar conta desse desafio que o governador Robson nos atribuiu. Você colocou, secretário Wagner Araújo, essa questão da dificuldade do Estado, e hoje a gente recebeu muitas informações nas redes sociais, grupos de WhatsApp, falando sobre uma data para pagamento, que vai pagar, hoje em dia, o 13º, que vai pagar os salários atrasados, inclusive especificando datas, e com um link até para uma página da Tribuna do Norte. Depois descobriu-se que tudo aquilo não passava de manipulação de informação, ou seja, direcionamento. Por que acontece tanto isso? Porque parece que a semana inteira foram muitas as informações desencontradas, que eram, digamos assim, fake. São as fake news. Nós estamos na era da fake news, que é uma coisa extremamente perigosa. Nessa semana eu estava vendo que o próprio Tribunal Superior Eleitoral está criando um núcleo para lidar com essa situação. Para combater as fake news, as notícias falsas. Nas próximas campanhas, porque, claro, as redes sociais foram lá de vento, uma coisa muito boa que está acontecendo, o surgimento, a possibilidade das pessoas se comunicarem entre si, é algo fantástico, mas tem esses efeitos colaterais, que é a má utilização dessas novas mídias digitais para espalhar notícias falsas, às vezes coisas piores. Infelizmente é isso que tem ocorrido no caso aqui, com essas informações controversas sobre o governo do Estado. O que a gente tem a dizer, não é a minha área de atuação no governo, mas como parte do governo, nós não podemos deixar de dizer o que de fato está acontecendo. O que está acontecendo é que o governador Robinson tem feito um enorme trabalho, eu diria que um trabalho um tanto silencioso, às vezes incompreendido, para solucionar o maior problema do Estado, do governo do Estado hoje, que é, que ele próprio tem essa consciência, que é a regularização do pagamento dos salários. A gente sabe que salário, todos nós que somos trabalhadores, que dependemos desse ganho, é algo crucial, fundamental, que tem caráter alimentar. Salário é remédio, é aluguel, é a conta da energia, é a conta de água, é o cartão de crédito que tem um júri enorme quando não é pago, é a feira, a sexta, é o que a gente precisa fazer para casa, é a escola dos filhos, muitas vezes. Então, salário é algo absolutamente prioritário. O governador, infelizmente, arcou com as dificuldades que o Estado vem vivendo, questões estruturais, já de longa data que vem se acumulando, e, sobretudo, com a conjuntura econômica nacional, que fez com que houvesse uma queda brutal de receita do Estado, de uma hora para a outra, tanto da parte de transferências federais, como da própria receita estadual. E, no caso do Rio Grande do Norte, um complicador ainda maior, que foi a queda de uma receita que o Estado tinha de forma regular e crescente ao longo de décadas, e que também, de uma hora para a outra, caiu, tudo isso ao mesmo tempo, que foi a receita dos royalties de petróleo. O Estado tem, já por muitos anos, o segundo maior produtor de petróleo do país. O barril de petróleo chegou a custar 150 dólares no mercado internacional, caiu para 40. A produção aqui do Estado, que tinha um nível de produção alta, alta era o segundo maior produtor, também caiu a produção por problemas corporativos que a Petrobras atravessou, como a gente sabe, em nível nacional, os problemas éticos, morais, e fez com que a Petrobras passasse por uma série de mudanças, inclusive com desinvestimento nos campos que ela considerava de menor importância, para focar, inclusive, no pré-sal. Isso tudo causou essa situação toda que o Rio Grande do Norte está atravessando. E o governador vem, ao longo do tempo, fazendo um esforço, principalmente, de sensibilização do governo federal para que o Estado possa receber uma ajuda, um socorro financeiro, uma ajuda para regularizar o pagamento dos servidores. Que foi aprovado, inclusive, pelo Tribunal de Contas da União, já, né? Essa ajuda. Isso, chegamos a esse ponto. Quer dizer, algo que eu, inclusive, com a experiência de ter participado de outros governos, jamais tinha visto um esforço tão grande como esse. O governador conseguiu, a semana passada, que essa ajuda federal que ele vem preitando junto ao governo federal, ao ministro Meirelles, ao presidente Temer, ao ministro do Planejamento, com ajuda muito grande, que também tem sido dada pelo próprio deputado Fábio Faria, que hoje é considerado um dos grandes articuladores que o Rio Grande do Norte tem junto ao Palácio do Planalto, ao próprio presidente da Câmara, né? Então, eles conseguiram mobilizar e sensibilizar essas autoridades para mostrar que a situação do Rio Grande do Norte é atípica e precisa e merece e necessita urgentemente de um aporte, de uma ajuda federal, que é nada mais do que a compensação pelas perdas que o Estado teve do próprio governo federal, as transferências. E aí, falando a coisa do terceiro, então, o governador, depois de ter ultrapassado todos esses obstáculos, surgiu um último, que era que o governo federal condicionou a transferência, essa ajuda, a que o Tribunal de Contas da União aprovasse uma consulta, concordando com essa ajuda, de forma preliminar, porque geralmente os tribunais de contas se manifestam sobre os atos do governo depois que passa. Ele resolveu, o ministério da Fazenda disse, não, nós só podemos fazer se o tribunal nos disser que pode. E aí, na hora que fomos buscar essa não-objeção, ou seja, essa concordância, essa consulta do Tribunal de Contas da União, já era a última sessão do tribunal. Não haveria mais esse ano essa sessão, né? Porque eles iam entrar em recesso. E o governador fez um périgo, indo ao presidente do Tribunal de Contas da União, indo a cada um dos ministros, fazendo uma exposição dos problemas do Estado, das dificuldades que nós temos aqui. E isso resultou em que o tribunal marcasse uma sessão extraordinária, fora já do calendário deles, que foi o que ocorreu semana passada, e aprovasse. Eu confesso que eu, pessoalmente, com a minha experiência e com a visão técnica que eu tenho dessa área, achava que não iria conseguir, mas conseguiu. Então, isso tudo está acontecendo, portanto, é um esforço enorme para se resolver este problema. Agora, claro que estamos aí nos finalmentes, ainda definindo a questão da adição de almeida provisória e tudo mais, e isso, após isso tudo resolvido, que o curso for finalmente liberado, aí acho que o governador vai convocar talvez a melhor e maior entrevista de imprensa, a maior coletiva que ele vai fazer, que é fazer exatamente o anúncio do que... Da liberação desse dinheiro, né? Por enquanto, as pessoas ainda estão, ficam falando que vai criando boatos, mas até agora não tem nenhuma definição sobre a data desse repasse para que se quinta a fuga, né? O que o governador está conseguindo é uma situação absolutamente atípica, que não tem precedentes. O único precedente que teve foi, no caso, o Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro foi em função da realização das Olimpíadas. Nenhum outro estado conseguiu o que o governador está conseguindo, o que o governador Robson está conseguindo. Portanto, nós acho que ele só vai, só deve, só irá se pronunciar sobre isso, inclusive dando essas informações e dando todos os detalhes disso e anunciando naturalmente um cronograma, uma programação. Então, quando isso tudo estiver 100% resolvido, que ele está nesse momento correndo, trabalhando, né? O secretáriozinho da Brasília, o deputado Fábio Faria lá se movimentou. O governador e o deputado Fábio Faria, inclusive, participaram de um jantar que o presidente Michel Temer ofereceu aos ministros do Tribunal de Contas da União, onde não tinha nenhum governador, onde não tinha nenhum deputado, mas estavam lá o governador do Rio Grande do Norte e o deputado Fábio Faria. Isso já foi uma primeira conversa que o governador pôde ter com os ministros do Tribunal de Contas? Ele já pode ter feito uma exposição aí com o aval do presidente Michel Temer, já que o jantar foi oferecido pelo presidente Michel Temer? Defeitamente, eu acho que essa foi uma oportunidade, rara oportunidade, no momento já de fim de ano, de o governador exatamente fazer esse trabalho, de mostrar, porque o que ele faz não é nada de articulação. A articulação é expor a situação do Rio Grande do Norte, olha, nós estamos lá nessa situação devido a tais e quais problemas. Eu assumi, desde que eu assumi o governo, que eu enfrento essas dificuldades, fiz o que era possível fazer internamente, não consegui ir além do que já chegamos. A tendência da situação é se agravar se a gente não tiver essa ajuda. Então, na medida em que ele faz isso e mostra os dados e mostra a situação, ele tem conseguido sensibilizar essas autoridades. Agora, Wagner, se fala que um dos critérios para se receber esse dinheiro seria o governo tomar algumas atitudes, como venda de ativos, por exemplo, aí se está se falando já em venda da potigás, venda do centro de convenções, uma coisa tem a ver com a outra mesmo? Tem. É simples da gente entender. Quando você pede ajuda a alguém, vamos supor, você pede ajuda a um parente porque você está atravessando a dificuldade, um parente que tem melhor condição do que você, aí ele vai questionar se você está fazendo o seu dever de casa, se você está economizando, se você está trabalhando, se está procurando emprego, está fazendo a sua parte. Para saber se está precisando mesmo daquele empréstimo. Isso. Então, no caso dos estados, na hora que o governador fez o pleito, apresentou o pedido de ajuda, o ministro da fazenda e o próprio Tesouro Nacional, que são instâncias técnicas e reguladas por norma, por lei, tem até uma lei federal complementar 159, que é a lei que instituiu o chamado regime de recuperação fiscal. Ele disse, olha, nós só podemos fazer qualquer coisa pelo Rio Grande do Norte dessa forma, dar uma ajuda, etc., um repasse extra, se vocês aderirem ao regime de recuperação fiscal, que foi o que ocorreu com o Rio de Janeiro. Então, o governador requereu a entrada do Rio Grande do Norte no regime de recuperação fiscal. E o regime de recuperação fiscal é um acordo bilateral entre o Estado e a União Federal, no qual são feitos compromissos de lado a lado. Compromisso do governo federal, liberar uma ajuda. Compromisso do governo do Estado, adotar um conjunto de medidas de redução de gastos, de controle de gastos, de reequilíbrio financeiro. E, dentro dessas medidas, também a venda ou a transferência de ativos, como é o caso desses que você mencionou, da Porta de Gás, do Centro de Convenções e algum outro que o Estado tem. Claro, o governador estabeleceu um critério, não vou vender nenhum ativo que tenha função social. Entenda-se, CAERN, que tem uma função social. Então, a CAERN está fora dessa lista? A CAERN está totalmente fora dessa perspectiva. Não existe nenhuma cogitação na decisão de governo de não negociar a CAERN. A CAERN está fora. Mas, uma Porta de Gás, por exemplo, uma empresa, uma companhia de gás que não tem mais hoje a chamada função social. O que é que a gente chama de função social? A CAERN tem municípios que são atendidos pela CAERN, ou bairros que são atendidos pela CAERN, que não dá lucro, que não dá resultado para a CAERN, ao contrário, dá prejuízo. Se uma companhia dessa cai na mão de um empresário, de uma empresa privada, ele só vai visar o lucro. Ele não vai estar preocupado com o aspecto social que o governo é obrigado a ter. E a CAERN imagina que tem também a tarifa social? Isso. Subsídio cruzado e tudo mais. Então, tem função social? Tem. Está fora. Não vai ser negociado. Agora, não tem função social? É meramente econômico? Não fará nenhuma falta ao Estado, ao governo, à população do Rio Grande do Sul? Ao povo, né? Não vai faltar ao povo? Não fará falta à população você ter uma companhia de gás ou ter um centro de convenções, que é um instrumento... Um equipamento, né? Um equipamento, né? Um equipamento de utilização econômica. Ok. Então, não tem mais o que discutir. É verificar se há um mercado interessado na compra desse equipamento. Há sempre mercado, né? Já há alguma negociação? Já há alguma conversa adiantada? Funciona assim. O governo vai ao BNDES e o BNDES faz a chamada modelagem. A estruturação estuda o equipamento, vê quanto vale, faz uma avaliação, e vai ao mercado fazer o Roadshow, que é uma exposição. Ó, nós temos esse equipamento, temos essa companhia aqui, temos ações da compra de gás para vender. Quem tem interesse? Sempre tem interesse. Se há coisa... Tem atratividade econômica, há interessados. E o centro feito pelo BNDES nos dá uma blindagem, uma segurança técnica, jurídica, de credibilidade. É como se fosse financiado pelo BNDES. Isso, isso. Então, esse é o caminho que está se traçando, está se buscando nesse momento. Agora, Wagner Araújo, você acaba de assumir a Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência Social, e não é a primeira vez que você assume essa pasta, né? Você foi secretário da Assistência Social quando você tinha 22 anos de idade no governo de Vivaldo Costa. Depois, você foi secretário da pasta no governo Garibaldi Filho, por indicação da ex-governador, da então prefeita Vilma de Faria, numa aliança aí entre Vilma e Garibaldi. Você foi indicado para ser secretário dessa pasta e agora você assume pela terceira vez. Facilita isso? Como é que está a pasta? Como é que você identifica as setas? Lá atrás, quando você foi pela primeira vez até agora, o que ganhou? O que o povo ganhou com isso? Como é que você está vendo isso hoje? Na verdade, facilita o fato de você já ter uma visão das políticas públicas que são desenvolvidas por aquela secretaria. Você queima etapas, né? Você não precisa muito tempo para entender como é que funciona, etc. Mas, por outro lado, nós temos hoje uma realidade diferente em relação ao que foi no passado. Essa secretaria, ela sempre ficou, vamos dizer assim, numa linha tênue entre o que é assistência, o que é assistência e o que é assistencialismo. É a secretaria que faz, leva benefício direto à população, leite, restaurantes, comida, isso e aquilo. Ou é uma secretaria que desenvolve uma atividade de assistência mais voltada para a inclusão social, para a inclusão produtiva, para a capacitação. E ela se, desde a época em que eu estive lá, ela cresceu. Ela hoje é a secretaria de trabalho, de habitação e de assistência social. Assistência social hoje é uma política regulada nacionalmente. Tem uma lei orgânica e tem um sistema único de assistência social, com conselho, com fundo. Então, é uma política estruturada que nos afasta completamente daquela possibilidade de você fazer ali ações meramente assistencialistas, ainda que quisesse. No meu caso, não queria fazer isso. Mas o fato é que nós temos essa segurança, porque tem um controle social através dos conselhos e tudo mais. na área de trabalho, e isso vai ser o nosso foco. É exatamente para tentar fazer o que a gente considera a chamada equação do emprego, que é a oportunidade versus capacidade. Às vezes você tem a oportunidade, mas as pessoas não têm capacidade para aproveitar. Isso acontece muito aqui no Rio Grande do Norte. Você vê que nós temos aqui, por exemplo, o turismo. Se você for ali na Via Costeira e conversar com qualquer pessoa que trabalha naqueles hotéis no emprego de melhor qualificação, melhor qualificado, que ganha mais, as pessoas estão falando um sotaque que não é particular. Exatamente. Exatamente, porque temos a oportunidade. O hotel fica aqui, a praia, o sol, o turista vem para cá, mas os empregos de melhor qualidade estão sendo aproveitados por pessoas de fora. Então, nós precisamos capacitar as pessoas para ocupar esses lugares. A mesma coisa acontece com a Petrobras, na indústria do petróleo, com as energias renovadas, com a eólica, com a solar que está chegando. Os melhores cargos estão sempre trazendo pessoas de fora mais capacitadas. Pessoas de fora. Então, você tem a oportunidade e não tem a capacidade. E, às vezes, você tem as pessoas que se capacitam, o jovem que faz um curso superior, que faz um IFRN, que se habilita, que faz um... ou seja, estuda muito, se prepara e fica sem emprego. Termina a faculdade e fica sem trabalhar. Então, nós temos que encontrar um caminho para juntar capacidade e oportunidade que isso é a solução do emprego. E a política pública do Estado, do governo, que é voltada para isso, é conduzida por essa secretaria que eu estou ocupando. E você, a secretaria mudando de gestão, a secretaria era até pouco tempo, até semana passada, administrada pela ex-primeira-dama Juliane Faria. Você agora assumiu o caminho, será o mesmo? Os programas sociais que ela vinha tocando, que ela vinha apresentando, eles continuam? Sim. Primeiro porque isso é uma orientação do governador, de dar continuidade. Na verdade, esses programas, eles são do governo. São do governador que estavam sendo desenvolvidos pela secretaria, muito bem conduzidos pela secretaria Juliane, que fez um grande trabalho. Então, a orientação é de continuidade, de ampliação e de definição desse foco. O fato de eu ter sido, imagino, suponho ter sido convidado para esta secretaria pelo governador, inclusive, tem muito a ver com também o fato de nós estarmos atuando num programa do Banco Mundial que tem uma relação cinética com a secretaria de trabalho, com essa área do governo. Nós temos muitos trabalhos, muitas ações em comum. Por exemplo, as 23 novas centrais do cidadão que nós já estamos construindo. São recursos do Banco Mundial, mas é uma ação conduzida pela secretaria de trabalho e assistência social. Assim como as ações de acesso à água nas comunidades rurais e muitas outras. Esse trabalho de desertificação que está sendo feito na região do Ciro e do combate a desertificação que está sendo feito lá com o recurso do Banco Mundial, mas conduzido por essa secretaria. Então, nós vamos ter uma agenda comum, bastante próxima. Já estávamos trabalhando em parceria com a secretária Juliana e agora, com esse novo momento, com essa minha ida para essa secretaria, isso vai estar ainda mais próximo. Você mesmo vai tocar. Agora, você faz esse trabalho desse programa do Banco Mundial como secretário especial de gestão que você vinha. Mas você está dizendo, você disse agora há pouco, e você vai se desincompatibilizar dessa secretaria, mas vai continuar com o trabalho do Banco Mundial? É, porque o programa do Banco Mundial, ele é conduzido por uma unidade gestora, uma UGP, unidade gestora de projeto, cujo coordenador é designado por delegação pelo governador do estado. Então, ele pode designar, antes era o secretário Gustavo Nogueira, que era do planejamento, depois que eu cheguei no governo, fui ser secretário de gestão de projetos e recebi essa designação, nossa delegação do governador, para coordenar o projeto. E agora, com essa nova situação, a minha ida para as setas, eu passo a ser, eu continuo sendo o coordenador do projeto do Banco Mundial, porque a delegação vai me acompanhar para essa secretaria. Mas como titular das setas? Como titular das setas. Perfeito. E me diz uma coisa, vamos voltar agora lá para o salário, que eu acho que está todo mundo querendo saber mais sobre essa questão do salário. Então, vamos dizer que, com essa autorização do Tribunal de Contas da União, para o governo do estado, receber essa ajuda do governo federal, caso o repasse seja feito, você acha que tem um prazo para esse repasse ser feito e para esse dinheiro chegar nas contas dos servidores? Não, nós não temos nesse momento um prazo, e seria precipitado aqui antecipar ou dizer qualquer estimativa, ainda que eu pessoalmente tenha alguma opinião sobre isso. Eu acho que não vai demorar, o governador está dedicado 100% a isso, passou a semana passada inteira em Brasília, está aqui a todo instante fazendo esse esforço e contactando com Brasília o tempo todo. O secretário Gustavo Nogueira, por exemplo, ontem saiu da Secretaria de Planejamento, até ontem, no caso, saiu da Secretaria de Planejamento às 6 horas da tarde, dirigindo o próprio carro para ir para João Pessoa, para pegar um avião de uma hora da madrugada, para chegar em Brasília às 10 horas, indo para São Paulo, ou seja, e nós aqui também todos mobilizados, temos algumas medidas... É um mutirão, então, no governo aí, tentando salvar a folha de pagamento dos servidores. Mas, assim... O governador Robson determinou exatamente essa mobilização total. Temos algumas matérias que estão sendo discutidas na Assembleia e ele tenta aprovar na Assembleia exatamente para viabilizar a liberação desse recurso. Então, os deputados estão colaborando, o presidente Ezequiel, os líderes, o vice-presidente Gustavo. Então, assim, estamos num regime de mutirão porque sabemos claramente quanto isso é fundamental e importante. Agora, só uma última pergunta rapidinho. Não significa, então, que para o dinheiro chegar, o centro de convenção já tem que estar vendido e a potigás já tem que estar vendida, não é isso? Não. Nós estamos assinando, devemos assinar em breve um termo de cooperação, um termo de compromisso com o governo federal nos comprometendo a vender. E tem algumas medidas que eles já exigem logo, como essas medidas estão sendo aprovadas na Assembleia. Então, a gente já precisa que essas medidas sejam aprovadas para a gente chegar lá e comprovar... Como a elevação da alíquota... Como a questão da alíquota... ...da previdência sobre o salário dos servidores. E aí, isso é importante, não só para a gente se habilitar com esse recurso, mas também para que quando esse dinheiro chegar e ele chegando vai ser usado depois que ele acabar, o Estado não volte até o problema que teve agora. Não se repita. Não se repita, né? Porque daqui a cinco meses, então, é isso. E o governador está fazendo aí um vasto trabalho, com 500 obras em todo o Estado, fazendo saneamento natal, fazendo anel viado de natal, fazendo barragem de oito e ciclo. E só falta ele resolver essa situação dos salários, que eu acredito que resolverá, para que a gente tenha, se Deus quiser, um novo momento no Rio Grande do Norte. Eu quero agradecer aqui a presença do secretário do Trabalho e da Assistência Social, Varimera Araújo, e muito obrigado pela presença e pela entrevista, secretário. Obrigada pela entrevista, secretário. Espero que tenha sido esclarecedora aí para as pessoas, não só para o servidor público, mas para a população do Rio Grande do Norte. Eu que agradeço. Agradeço a audiência da Rádio 95 para a X estar aqui. Obrigado. Boa noite a todos. Tchau, Thais. Tchau.